Está aí um excelente trabalho de valorização da cultura indígena e que nós torcemos para que isso seja reproduzido também em outros lugares do país. E ainda falando sobre educação, as Comissões da Verdade Nacional e Estadual realizaram hoje uma audiência para mostrar a herança que a ditadura militar no Brasil deixou para o setor no país. Foi naquela época que os estudantes brasileiros passaram a ter uma nova disciplina, educação moral e cívica. Segundo especialistas, a política autoritária afetou pelo menos três gerações de estudantes no Brasil. Acompanhe. Algo que se houve há um bom tempo é que antes da ditadura no Brasil a educação era boa em escola pública e depois passou a não ser. Isso de fato aconteceu? Sim, a escola pública era referência. A escola particular era conhecida como pagou-passou. Porque o mau aluno, aquele que não tinha disciplina, aquele que não tinha principalmente capacidade de estudar, ia para a escola particular. Depois disso houve a privatização e assim em larga escala, fazendo com que a educação passasse a ser um grande negócio. Tudo que a gente tem hoje é fruto da época da ditadura. Os militares, através das leis, tem um ato número oito, onde eles mexeram na grade curricular das escolas. Essa mexida e essa lei 5692, na minha leitura, foi a lei assim que acabou com a escola. O que diz essa lei? Essa lei fala que o ensino tem que ser voltado para o trabalho. Queria formar o aluno apenas para a produção industrial, para ser empregado em fábricas. E tinha essa questão da educação moral e cívica, organização social e política. E os professores de educação moral e cívica tinham que ter o registro no DOPS. Sentíamos que a gente estava vigiado. Você não sabia se todos os alunos que estavam na sala de aula eram alunos realmente. Então você ficava sempre com aquele terror de que podia ter alguém que vigiando. E todas as tentativas que alguns governos têm de desconstruir, de dar para a população condições de estudar, por exemplo, a população pobre, porque quem tem dinheiro estuda onde quer. É exatamente essa herança que existe, que tem que ser desconstruída, porque não dá para a gente continuar dependendo desse absurdo. Desde então não houve a valorização do profissional da educação. E a escola não foi valorizada.